Olá meus amigos, sejam muito bem vindos para mais um vídeo, sou Dagmar e eu sou aprendiz de eletrônica estou fazendo aqui alguns reparos, vou compartilhar com vocês aqui as minhas experiências então vamos direto ao assunto estou aqui com essa fonte pessoal, essa fonte aqui é desse som isso aqui dá para vocês verem, aqui é um gradiente ENERGY 800 então pessoal esse som eu peguei para adaptar essa plaquinha que é o bluetooth então aqui eu já fiz, encontrei aqui já as tensões, a tensão aqui para alimentar a placa a tensão que seria para alimentar o CD eu vou utilizar para funcionar a plaquinha está dando para vocês verem, vou conferir aqui então as tensões aqui do girar o motorzinho vai servir aqui para alimentar a placa aqui é o áudio, saída de áudio da plaquinha, bluetooth vou adaptar ela em cima do som aqui aqui é da tensão eu já conferi muito bem, a plaquinha já verifiquei que funcionou tensão e saída de áudio, isso aqui é simples mas aí pessoal, o som ele consegui recuperar voltou a funcionar e tudo, mas aí apresentou um problema na saída de som as vezes pessoal, funcionava um lado, que ele tem saída para duas caixas eu desmontei aqui essa fonte, eu tirei a fonte dele para duas caixas, as vezes pessoal, saia o som de um lado, as vezes saia de outro as vezes a caixa ficava chiando, não saia som aí quando eu as vezes dava uma pancadinha, aí faltava o normal aí eu fiquei em dúvida, aí eu fiz um teste assim que eu abri, eu verifiquei que os capacitores estavam começando a estufar, aí eu já fiz uma substituição né, obedecia aí aos farides, né, mas aqui tá um aqui ó a capacidade deles aqui é 25 volts e por 2200 microfarides, então aqui é os dois capacitores principais então pessoal, eu verifiquei, após conferir as tensões que esse capacitor já funciona no limite no seu limite, né então eu resolvi aqui, eu ia substituir os dois, né mas esse maior aqui ó, é um capacitor que ele o limite de tensão dele até 35 volts porque após a ferir as tensões, eu verifiquei que chegou quase 25 então tá quase, ele trabalhando quase no seu limite, né então o ideal, o capacitor tem um pouquinho, ser um pouquinho acima com relação a voltagem, né não com relação aos farides, nós não podemos, né extrapolar muito, né mas com relação aí a tensão, né, você sabe então é, outro problema corrigir algumas soldas frias na fonte, né um som antigo e eu verifiquei aqui, pessoal ó, tem esse TDA aqui, ó vou colocar a lupa aqui que eu, né sem óxido, sem a lupa, sem óxido fica meio complicado é um TDA ali, pessoal é 7264, né TDA 7264 aí tem esses móspedes aqui B1370 e o D258 esses dois móspedes aqui transistos, né, o móspedes então é, tava muito sujo, né aqui é onde as tensões, né aqui as tensões eu conferi todas as tensões eu energizei, né ali tá, a placa tava montada aqui, ó aqui é o dissipador de calor, pessoal né, então esses as tensões fica aqui, ó deixa eu ver o lugar aí dos parafusos aí, ó aí, pessoal esse som ele tava funcionando sem o cooler, né o ventiladorzinho, né então como eu tenho uma fonte que uma fonte ATX é, a que tá indicando aqui, ó é, funciona com alimentar com 12 volts, né então eu vou puxar 12 volts daqui pra e adaptar ela aqui pra ela refrigerar aí, ó o esse dissipador de calor aí, né pra evitar o superaquecimento, né então eu verifiquei, pessoal aqui, ó é, tá todos estão com solda fria então quando o que que acontecia quando é, movimentava ali a a placa que dava uma batidinha no som aí começava a pegar o som porque aí mau contato, né todos esses esses bichinhos aqui, ó né essa toda essa essa pinagem aqui, ó se balançar é que não dá pra ver aqui na câmera, ó se balançar aqui, ó né eles estão movimentando todos estão soltos então eu vou ter que refazer vou passar uma pasta aqui, ó vou refazer toda essa solda aqui então, pessoal às vezes, né um defeito aí em um aparelho é uma coisa muito simples é apenas uma solda fria, né e nós quebramos a cabeça aí às vezes substituindo componentes, né de forma desnecessária, né então eu testei aqui a eu já testei aqui a ponte edificadora, né os diodos, né aqui, ó vocês podem observar aqui, ó todos os diodos, né eles estão no seu perfeito estado tá conduzindo somente do lado aí do do é anodo, né aqui, né anodo e cátodo, né você já sabe, né então eu testei todos esses componentes não encontrei curto em nada aí né é eu se eu tivesse alguma suspeita aí de de um componente pra ter uma melhor precisão teria retirado da placa né pra medir, né então aqui é onde encaixa a aqui, ó né essa parte aqui, ó essa placa ela fica aqui, ó encaixa nessa pinagem então aqui é o cabo flat, pessoal né onde que conecta o cabo flat que vai pra placa principal do do som, né aí tem a outra placa placa do painel é bom que é dividido tudo em módulos esse tipo de de som, né testei aqui a a tensão aqui da do trafo, né eu fiz aqui, ó refiz todas essas vocês podem observar aqui, ó vocês aí refiz todas as as soldas, né aqui também, ó dessa pinagem aqui, ó eu refiz aqui, ó dessa parte, né falta fazer da lá da plaquinha menor lá, aqui aqui é um amplificador né então fonte, né conferir as tensões tudo já energizei essa placa agora é uma coisa que eu fiquei muito sem entender pessoal, porque alguém já tinha feito alguma coisa aqui, né essa placa eu encontrei aqui dois jumpers eu acho que não dá pra ver aqui, ó ligado desse ponto aqui, ó e eu resolvi não mexer eu deixei quieto né eu deixei, né aí eu vou quando eu montar o som aí após aí todo esse reparo aí se tiver algo ligado na lampe série, né eu perceber qualquer irregularidade aí eu vou tornar tirar a fonte tirar novamente aqui, ó essa parte aqui da fonte aqui e vou retirar esses jumps e vou observar ligado de novo na lampe série e observar o comportamento né o que que acontece retirando esses jumps né se foi devido alguma trilha rompida, né o técnico aí que trabalhou aí nessa placa aí é aqui mesmo aqui, ó aqui tinha solda fria, ó essa parte aqui, ó aqui eu refiz aqui, ó até chegou na trilha eu tava então teve várias correções aqui aí vou verificar né então então pessoal eu quero dar um recado pra vocês aí ó tem um canal um colega aí tem vários canais de eletrônica aí, né então tem um canal aí que eu aprendi muito com ele aí é o Misael né eletrônica real né então o Misael é um cara super simples passa as coisas de uma maneira do jeito do jeitão dele, né a primeira vez assim a gente até fica assim, né que ele demora um pouco pra entrar no assunto do vídeo, né mas na hora que ele começa também aí com toda a sua experiência, né a gente não pode tirar conclusão precipitada, né então a gente fica surpreso aí com com as aulas aí que que ele dá pra nós aí, né na sua experiência aí, né tudo que ele aprendeu na prática, né mas ele é um é um técnico mesmo ele conhece, né os componentes as medições ele conhece a parte teórica também então eu recomendo o canal Misael eletrônica real e está aí a recomendação pessoal né se vocês gostou né desse vídeo é vocês dá um joinha aí, né e se não gostou também pode né fazer o que quiser pode dar um deslite pode né aí a liberdade de consciência né então até a próxima e fique com Deus